Olha, preste muita atenção, tá chegando no Chaputuro Glocco AR Motos e Aeroport. Eu tô aqui na Land Rover e quero falar pra você, eu e o Fábio, de um carro que é o máximo, gente. Que é um carro espaçoso, pra você que gosta de viajar, levar sete pessoas ou, se não, um porta-malas maravilhoso. É um porta-malas grande pra você carregar a quantidade de bagagem que você precisar. Isso mesmo, Fábio. Ou você usar também sete pessoas. Lembrando o seguinte, esse carro hoje, ele é a versão, ela tem três versões, AS, SE e HSE. Essa versão que nós estamos vendo é uma SE, todas são motor diesel, automáticas, regulagem de altura de suspensão. Se você pegar um obstáculo maior e precisar subir a suspensão dela, você sobe a suspensão. Se você entrar na tua garagem, tua garagem é um pouco pequena, baixa a suspensão dela. Olha só, é tecnologia realmente embutida. O interior desse carro é o máximo, realmente não tem o que você falar dele. E o custo-benefício, né? Isso mesmo. Você pega a versão S hoje, que é motor diesel, a 186 mil reais. Tá vendo só? Gente, vem conferir, vem fazer um test drive, vem negociar com toda a equipe do Fábio, tá? O endereço, Fábio... Nosso endereço é Avenida Mário Tourinho, número 690. Isso. O telefone é o 3312-9800. Tem um site que é completo. E o nosso site é euroimport.com.br. Olha, aproveita, é pra você, a Land Rover é uma loja espetacular. Agora você continua com o BMW. MW. MW.